Estudar no Unificado 3.0 ou começar do zero da Polícia Federal e da Rodoviária? Cara, você pode escolher lá, tá? É qual você se adaptar mais. Eu gosto muito do Unificado, porque aí você vai estudar pra Polícia Federal e pra Rodoviária ao mesmo tempo. Mas tem muito aluno que quer estudar só pra Polícia Federal ou Rodoviária só, ou pra Polícia Militar. Então tem todas as opções lá. Eu montei junto com o Nakano, Unificado 3.0. Mano, foi feito pro cara arrebentar.